O tratamento com superdoses de vitamina D vem sendo utilizado para tratar doenças autoimune que ocorrem quando o nosso sistema imunológico reage contra o nosso próprio corpo, causando problemas como a esclerose múltipla, o vitíligo, o psoríase, doenças inflamatórias intestinais, o lúpus eritamatoso também, a fritichematóide, diabetes tipo U, entre outras. Então, nesse tratamento, doses bem elevadas de vitamina D são dadas diariamente para o paciente que deve manter uma rotina saudável e seguir bem esse acompanhamento médico para poder ajustar a dose e evitar sintomas desagradáveis de possíveis efeitos colaterais desse tratamento. Porém, é importante sempre ter em mente que a principal fonte de vitamina D é a sua produção pelo próprio organismo através da exposição da pele ao sol diariamente. Para isso, recomenda-se tomar banho de sol por pelo menos 15 minutos por dia com o máximo de pele exposta ao sol, sem protetor solar, usar roupas claras, que pode ser uma boa estratégia para poder facilitar essa produção de vitamina D pela pele que fica mais tempo em contato com os raios solares também. Como que funciona esse tratamento? Bom, no Brasil, esse tratamento com superdose de vitamina D é liberado pelo médico conhecido aí como o doutor Cícero Galin Coimbra e é voltado para os pacientes com doenças autoimune, como eu falei, como vitiligo, escrose múltipla, o lúpus, doença de Crohn, síndrome de Guillain-Barré, a miastenia também grave e artrite reumatoide. Durante o acompanhamento, o paciente toma doses elevadas dessa vitamina D entre cerca de 10 mil a 60 mil litros por dia por alguns meses. Novos exames de sangue são refeitos para avaliar esses níveis de vitamina D no sangue e ajustar a dose dada no tratamento que muitas vezes deve seguir aí pelo resto da vida. Além dessa suplementação com essa vitamina, o paciente também é orientado a beber pelo menos de 2,5 litros a 3 de água por dia e eliminar o consumo de leite e derivadas, atitudes necessárias para evitar uma grande elevação de cálcio no sangue, o que traria efeitos colaterais como um mau funcionamento dos rins. Então, esse cuidado é necessário porque a vitamina D aumenta essa absorvição de cálcio no intestino e por isso a dieta deve ser pobre em cálcio durante aí o seu tratamento, tá? Mas por que o tratamento, então, ele funciona? O tratamento com vitamina D, ele pode funcionar porque essa vitamina, ela age como um hormônio regulando o funcionamento de diversas células do organismo, como as células do intestino, dos rins, da tireoide e do sistema também imunológico. Com o aumento da vitamina D, pretende-se que o sistema imune, ele passe a funcionar melhor não combatendo mais essas células do próprio corpo, interrompendo assim a progressão da doença autoimune e promovendo o bem-estar do paciente que manifesta menos sintomas. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixe o seu like, comente, dê sua opinião aí em relação a essas altas doses de vitamina D se você já ficou sabendo a respeito, se você tem mais informações a respeito, né? Dê sua opinião sobre essa super dose aí de vitamina D que pode tratar algumas doenças autoimunes, tá bom? Então, dê sua opinião. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Espero que todos aí estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando, gente, que o Artrite tem várias redes sociais, principalmente nosso grupo de apoio no WhatsApp onde você pode estar participando, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Você fica à vontade para participar também, tá bom? Lembrando, sempre que tiver comentários aqui, eu vou ler os comentários. Hoje a gente não tem comentário, mas sempre que tiver, eu vou ler com o maior carinho o seu comentário. Então, comente bastante, compartilhe, curte e se inscreva aqui no Artrite, que todos vocês são bem-vindos aí. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau!